Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, trago no peito meu amor, o Fortaleza. Aqui, portal da beleza, a minha riqueza, a minha riqueza, é viver aqui, 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 o melhor lugar do mundo, de um verde mar profundo, onde o sol vem iluminar. Fortaleza é de todas as mais belas, Fortaleza é de todas as mais belas, teu sorriso é uma pintura, uma aquarela, que me fascina, que me alucina, o coração. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, trago no peito meu amor, o Fortaleza. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, aqui, portal da beleza, a minha riqueza, portal da beleza, a minha riqueza, Fortaleza é viver aqui, 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 o melhor lugar do mundo, de um verde mar profundo, onde o sol vem iluminar. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, trago no peito meu amor, o Fortaleza. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, trago no peito meu amor, o Fortaleza. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza. Eu sou daquim, filho do sol, dessa grandeza, trago no peito meu amor, o Fortaleza.